Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil Já vaiou a liberdade, no horizonte do Brasil Já vaiou a liberdade, já vaiou a liberdade, no horizonte do Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servido Por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil Por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil Os bilhões que nos ponchavam, da perpilhas do Tordil O fimão mais poderosa, são poderes no Brasil O fimão mais poderosa, o fimão mais poderosa, são poderes no Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servido Por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil Por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil Não tem mais limpe as falanges, que apresentam faça o estilo Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil Já vaiou a liberdade, já vaiou a liberdade, no horizonte do Brasil Já vaiou a liberdade, já vaiou a liberdade, no horizonte do Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servido Por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil Por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil Os bilhões que nos ponchavam, da perpilhas do Tordil O fimão mais poderosa, são poderes no Brasil O fimão mais poderosa, o fimão mais poderosa, são poderes no Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servido Por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil Não tem mais limpe as falanges, que apresentam faça o estilo Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços São muralhas do Brasil Dava gente brasileira, longe vá, temos servido Por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Desfila nesse momento o Regimento Sampaio, comandado pelo Capitão Diego Martins. Tchau. 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 É bom seguir, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Tava gente brasileira longe vai me Perce infinity Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL